Bom dia, peixe! Olha a irmãzinha no seu peixe! Olha a irmãzinha no seu peixe com você! Que lindo, mamãe! Cuidado! Senta! Aí, aí, mamãe! Olha o neném, o neném da Maria! Olha o peixe dele, vovô! A minha irmãzinha? Você tá deitada com a sua irmã, filha! Olha a mãozinha dele, olha! Oi? Oi! O quê? É a Maria Flor! É a Maria Flor! Vou colocar ela pertinho de você! Ai, que lindo, Maria! É a Flor, você pode estar em cima dela! A irmãzinha é sua! Parabéns! É um! É dois! É três! Parabéns! O mergulho é aterrista pra frente. É aterrista pra frente. É cair e mergulhar. Tá bom? Não vou ter medo de mergulhar. Só de mergulhar o Enem. Porque quando a gente vai mergulhar bonitinho. Olha só, o que que é? Pronto? Vamos lá? Balança, balança, Senhor Capitão! Olha pro fundo então, mergulhando! É um! É dois! É três! Um! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Com essa cara de acabada. Meu cabelo tá puro óleo, que eu auto-encharquei de booster. Da We Pink. Pra eu lavar ele hoje. Agora, no caso, vou lavar. 10 horas eu tenho exame de sangue. E eu vou ver se eu desocupo mais uma parte do meu guarda-roupa. Eu desocupei duas partes, faltam mais duas. Vou ver se eu faço isso agora. Agora. ... Filha... Não, garrafo não. Colher. A colher pode. Ela que pegou esse trem lá na sala de cinema e trouxe pra ele. Você tá chinesinha? Camponesa? Olha lá. Uh! Parece aquele cara do Street Fight. Sabe? Não tem nem. Não tem. Maria! Ei, papaizinha! E o sapo? Vai ver... Vai ver... Ai, Maria! Hoje quem sabe um Homem-Aranha vem te visitar, hein? Hoje a gente vai ter o Homem-Aranha! ... Não sei. Agora eu tô aqui com o Flor. É... Vou dar uma assumida aqui, galera, porque... Tô muito mal. Tô com muita dor de cabeça. É... Mas o doutor falou que essa semana ia ser assim mesmo. Ia ser mais puxado. Porque eu iniciei o tratamento. E é isso. Eu sei que vocês vão falar assim... Ai, descansa. Tira um tempo pra você. Eu sei. Sei que vocês querem me ver bem. Eu também quero estar bem. Mas eu amo ficar postando aqui. Então... Não conseguir postar me deixa muito triste, tá bem? Mas é isso. Tirei um cochilo. O que é isso, cara? Que sono é isso, cara? Vamos embora, reagir, levantei da cama, energia ruim, não para que não, tô indo no médico Agora, fazer umas manobras aqui na mandíbula, play galera, play que aqui não tem tempo para energia ruim não, sai E olha quem vai no médico comigo hoje, Josefino, Josefones, partiu, bora Tchau, tchau xerra xerra que é dele Galera, olha o tamanho da Tereza Ela tá muito, muito Grande, pros lados E pra cima, né, no caso Putz grila Tô aqui na cozinha Minha pitoca Minha mãe tá fazendo um omelete ali, né, mãe? Fazendo um peito de frango Tem que fazer um omelete Então tá bom Agora, galera Eu tô comendo omelete com frango Minha mãe desfia o frango, né, mãe? Peito de frango E coloca, é tipo assim, ovo e frango Só, e tá ótimo Gente, pra consertar uma geladeira Aqui em casa, vira um evento Ah, então é assim? Lavar ela Todo mundo aqui na cozinha É assim, então? Eu vesti o terno dele Na hora que ele fizer assim Na parte do terno Você joga ele na cama E bota em cima E é assim Eu falei, Regina Minha amiga, Regina Regina era terrível Aí eu falei Aí nós ia sair no sábado Eu falei, opa Hoje é o dia Eu vou fazer O que a Regina falou Falei banho, né Botei uma calcinha sexy Fiquei lá na frente do espelho Nosso quarto tinha que ir Espelhava assim E ele lá arrumava Eu vesti no terno E eu tô pequenininho E eu só jogando o espelho Aí assim Na hora que eu fiquei Na hora que ele colocou a gravata Que ele fez assim Com o nó da gravata Peguei ele Joguei Na cama E montei de cima Aí ele Dá um abraço Fala assim Eu te amo e tal Aí a Margareth chegou lá no quarto Entrou com ele assim Abraçou ele assim Eu te amo Me larga, porra Me larga, porra Você tá me machucando Eu só tô... Não, você é pesada E agora vamos de banho e cama Galera, eu tô melhor atualizando vocês Tô melhor, graças a Deus Tô um pouquinho mais lenta Mas é por causa das medicações E eu acredito que Ficar um pouquinho mais lenta É melhor pra mim agora Do que ficar 100% acelerado Que a cabeça não consegue acompanhar Então Tá ótimo Pouco lenta Mas tá tudo ok Já tô aqui pronta pra dormir Vou me despedir de vocês Uma boa noite Turma com Deus Amo vocês demais Obrigada por tudo sempre Amanhã cedo Se Deus quiser Tô aqui de volta Fui Tchau 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 Tchau